Oi gente, hoje nós vamos dar início a uma nova fase aqui no Feminíssima. Vocês vão ver muito mais dos bastidores. Eu estou aqui na minha casa me maquiando, porque eu gosto de eu me maquiar. Eu já fui no Fabiano, ali no Gilson, já fiz o meu cabelo, fiz uma escova no cabelo e já estou a postos para começar a montação. Então a gente vai dar início agora ao nosso Feminíssima Beleza, Saúde e Bem-Estar. Não sai daí! Bom gente, nós vamos começar o nosso Feminíssima Beleza e Saúde direto aqui do Gilson Colares, que eu não preciso dizer para vocês que é minha segunda casa. Afinal, eu e o Gilson somos, além de parceiros profissionais, nós somos muito amigos. A gente já se conhece há mais de 23 anos. E para fazer as gravações de hoje, como eu vou ter que bater muita perna, eu escolhi uma produção bem confortável, que é esse tênis, que é bárbaro ali da Companhia do Sono. Esse macacão aqui em crepe, esse blazer mais alongado da Maria Valentina, com essa bolsa aqui que cabe à vida da Bebeg, e esse óculos de ar. A gente está aqui na frente do Gilson, ó. E eu quero mostrar para vocês, mais ou menos, como é que é, como é que funciona o salão e qual é a experiência que a gente tem quando vem aqui. Essa aqui é a entrada principal do salão, tá? Mas eu vou ir até o estacionamento, porque tem um estacionamento amplo, tem manobrista, tem estacionamento na frente, estacionamento atrás. E eu, como sou da casa, eu posso entrar pelos fundos. Bom, aqui, ó, na entrada, a gente encontra um Marco, um Marco que, para mim, assim, é um dos profissionais mais, além de bacanas aqui dentro do salão, o Marco é um profissional maravilhoso, nota 10, e que faz tudo, não é, Marco? Tudo, Carmen. Verde também, cabelo masculino, infantil. Masculino, feminino, infantil, adoro infantil também. Com maquiagem, ele não tem enxado, ó, arrasa. Tem enxado, deputantes, tudo, né, Carmen? E adoro criança, às vezes o pessoal me vê atendendo, criança, mas eu não sabia que tu cortava cabelo de criança. Amo cortar cabelo de criança. Então, assim, ó, gente, ele não é só carisma, ele é talento também, a gente ama o Marco de Paixão. É um dos grandes profissionais que estão aqui na equipe do Gilson Colares Visagis e Beleza. Agora nós vamos lá pra dentro pra conversar com o Gilson, quero mostrar trabalhos teus, sabe, Mara? Com certeza. Então vamos ver se a gente prepara alguma coisa pra mostrar pra você. Vamos agilizar, vamos agilizar, bastante coisa. Combinado? Combinado. Não dá. Obrigadão, Carmen. Vamos lá pra dentro, então. Bom, gente, essa aqui é a bancada da Aline. A Aline, assim, ó, que é top das tops. A Aline faz uma química como ninguém, uma escova como ninguém. E tu já tá te aventurando em outras coisas também, não é, Aline? Também. A gente vai indo pro lado de corte, mecha. É, e a Aline, gente, assim, ó, o importante é que a gente pode se atirar com toda a confiança na cadeira dela, porque com certeza com a Aline a gente sempre sai bem e a gente sempre sai satisfeita. E isso eu acho que é fundamental, né, Aline? Essa confiança que a gente tem no profissional, né? É, tem que estar sempre estudando. Ó, conheço ela desde que ela começou. Vamos lá pra sala do Gilson. Obrigada, Aline. Bom, aqui no fundo, no fundo não na entrada, porque todo mundo desce o fundo, a gente encontra o Gilson, o Gilson que eu não preciso nem apresentar, eu acho que ele dispensa qualquer apresentação, porque o Gilson é o nosso grande visagista, cabeleireiro, trabalha já há muitos anos. Exatamente. Isso, não é, Gilson? Minha vida é meu trabalho, não é verdade? Exatamente. Pois é, e hoje, você sabe o que a gente queria conversar com o Gilson sobre essa questão da mudança que eu fiz no meu cabelo? Eu coloquei um... um Wissball Hair, não é? Wissball Hair, exatamente. É, cara, porque o atrito é diferente, a forma de prender o cabelo, de fixar, é totalmente diferente de qualquer outro método, né? Por isso que é um método que tá fazendo tanto sucesso e ainda é novo. Gilson, essa cor que eu fiz no cabelo, quais são os cuidados que a gente tem que ter pra lavar toda semana, com piscina, com praia. É, agora vem uma época que é importante, né, cara, tratar mais o cabelo, proteger mais do sol, usar alivinho com protetor solar, isso é super importante no dia a dia, assim como na pele, no cabelo também. A manutenção do teu cabelo é super cuidado, porque tu só lava no salão, tu lava sempre aqui no salão, então a gente toma todos os cuidados. Mas no dia a dia em casa é importante a pessoa ter o shampoo e o condicionador adequado, né, independente se lavar todos os dias ou não. E também até uma máscara de tratamento pra intercalar. Essa máscara, você acha que tem que fazer de quanto tempo? O ideal, assim, ó, pra manter o cabelo bem saudável, uma vez por semana. Uma vez por semana. Pra manter o cabelo bem hidratado. Ou então, vem no salão a cada 10 dias pra fazer a hidratação no salão. Tá. O mais indicado. E no caso, no meu cabelo, no caso, eu tenho que fazer a raiz, porque eu tenho fios de cabelo branco, né, então eu tenho que retocar a raiz, o que não significa que eu faça tintura em todo o cabelo, né? Não, é só o retoque de raiz, somente o crescimento, a gente só mexe em toda a estrutura do fio quando a gente vai mudar a cor, aí a gente geralmente, porque quando o cabelo oxida um pouco e desbota, existe os tonalizantes pra gente equilibrar a cor, né? Então não precisa, necessariamente, passar a tinta pelo cabelo. Pois é, e eu quero agora um segredo do salão, pra manter essa escova como vocês fazem, porque eles fazem uma escova que não arrepia. Como é que é? Qual é o segredo dessa escova? Nós temos profissionais bem treinados, né, em relação à escova, né? A escovação é uma coisa que é muito importante, né, e todos aqui o pessoal é muito dedicado e faz um trabalho muito bem feito. Então, o segredo pra manter uma escova assim, intacta, pelo tempo necessário, é o cabelo ser bem escovado e bem seco, a raiz bem seca do cabelo, começando pela raiz, né, e tracionando bem esse cabelo, principalmente pra quem usa um cabelo risco. Pra quem usa um cabelo mais ou menos, pode também. Então, e pode chubiscar, né? Pode chubiscar, né? E pode chubiscar também. E o cabelo bem tratado também tem isso. Claro. Então, o tratamento faz muita diferença no cabelo. E aí, se manter o cabelo bem tratado, excelente, bem tratado, o cabelo vai se manter, a escova responde de uma maneira diferente. É totalmente diferente de um cabelo que não é tratado, né, que é usado no shampoo de supermercado ou coisas assim, não vai ter o mesmo resultado. Então, o tratamento é muito legal. Semana que vem, vamos falar pra cabelos crescos. Vamos falar de crescos, sim. A gente podia fazer uma matéria bem legal de cabelo crespo. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cabelo crespo, já nos manda por Whats, porque agora é assim aqui no sistema. É tudo na hora, assim, a pessoa já pode entrar em contato. E que a gente vai ter o maior prazer de tirar suas dúvidas e quem sabe daqui a pouco a gente convida essa pessoa pra vir aqui, né? Exatamente. Pode ser. É isso aí, gente. Eu quero chamar a Raquelzinha. Chama a Raquel. Gente, essa aqui é a Raquel. A Raquel é a pessoa que nos recebe, assim, com esse sorrisão, com esse carisma, com caras, em fio louco, e ela quer ser da gente aqui no Gilson. O cabecinho, chá, a água, né? E a gente faz questão de mostrar toda essa equipe, que é uma equipe que junta, assim, faz toda a diferença. É a base de toda uma equipe, né? Eu já disse pra ela, eu adoro ela, não sei nem porquê. A organização é maravilhosa que ela tem, ela conquista, né? É, obrigada, Raquel. Pode continuar o meu trabalho. Tá bom. Gilson, então, semana que vem, a gente vai falar de crescos. Combinado? Combinado. E você, se quiser ver antes do seu cabelo, quiser fazer uma transformação, vem aqui no Gilson Colares, que fica na Casa da Infilha, número 561.